Missões Ele já enviou o próprio filho seu para salvar o homem que se perdeu. Missões 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 Oh que prazer eu tenho em dizer Missões 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 Oh que prazer eu tenho em dizer Missões Missões Missões, paz, não lembrar dos pioneiros Daniel Bergen, Reco Narvim, aqui chegaram Eles vieram enviados por Deus E a semente ao Brasil lançaram Missões, Missões Missões, Missões Oh, que prazer eu tenho em dizer Missões, Missões Missões, Missões Missões, Missões Oh, que prazer eu tenho em dizer Missões, Missões Missões, Missões Obrigado.